Muito bem galera do YouTube, esse é o canal TV Express Web, eu estou chegando aqui no canal com mais notícias sobre o mundo da política, então quero pedir para você já deixar o seu like aqui no canal para dar aquela força para nós, eu quero falar para você sobre o dia de ontem, foi um dia muito triste para o Nine é pessoal, vou falar para você, vou começar falando para você, decidir inesquecível que um monte de coisa ruim aconteceu para ele quero falar primeiro sobre aquela carta que foi lida lá no Planalto, foi lida a carta do povo, conhecida a carta do povo que é a deputada Carla Zambelli e aí muita gente ali misturou índio com youtubers e com um monte de gente ali afinal, populares também participaram e leram ali uma carta dando um ultimato para o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro e também para as forças armadas para tomarem uma posição, isso aí foi muito ruim, o pessoal da esquerda viu isso aí com muito maus olhos, porque na verdade a pressão aumentou demais, mas não é sobre isso que eu quero falar não tem mais coisa aí, por exemplo, como a prisão da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner ela foi condenada, foi julgada e foi condenada há seis anos de cadeia e o presidenciável aí, o que se elegeu presidente Lula, ele disse que foi uma prisão injusta, trata-se de uma prisão política, foi isso que ele falou e que a sua coleguinha, ela não precisava ser presa, não merecia ser presa, não é novidade para ninguém que Lula e a Cristina Kirchner, eles são amigos de longa data, então foi assim muito triste mesmo para ele saber que ela foi presa, foi condenada, ele ficou muito chateado, quase chorou quando soube da prisão dela e também mais como uma desgraça sempre vem acompanhada de outra desgraça, teve aí a prisão também do menino lá do Peru, o rapaz lá do Peru, o presidente do Peru lá que perdeu a eleição, ele não aceitou que perdeu a eleição, aí ele queria fazer uma ditadurazinha lá no país, queria dissuadir lá o parlamento então, como eu disse para você lá no início, que uma desgraça sempre vem acompanhada de outra o Pedro Castilho, o ex-presidente do Peru, também foi preso o que deixou aí o futuro presidente Lula muito aborrecido, muito triste mesmo, com cara de choro olha, ele quase entrou em depressão quando soube que os seus dois amigos, parceiros, companheiros como diz aí os petistas, os companheiros foram aí presos, mas a grande preocupação não é porque os caras são um amigo dele, a grande preocupação não é a amizade que eles tinham, não, nada disso a grande preocupação do ex-presidenciável é o seguinte pessoal, a preocupação dele é será que eu também vou acabar sendo preso, essa é a preocupação dele, porque vamos parar aqui um pouquinho para a gente raciocinar aqui, vamos lá, um dia a presidente da Argentina, a ex-presidente é presa na Argentina, aconteceu isso aí, depois pessoal, vamos lá, no outro dia o presidente do Peru o ex-presidente do Peru também, faz parte da turma ali, é companheiro também, é de esquerda o cara vai preso, né, aí você vê aquele movimento na China, o povo indo para a rua, o povo se levantando contra o regime comunista da China, também muito assustador o que tem acontecido na China é, o mundo inteiro está repercutindo isso aí, e aí o que acontece, aí o cara fica naquela sinuca de bico puta que pariu, será que eu vou ser preso também, né, porque aí, por exemplo, assim, uma companheira foi presa num dia, o outro companheiro foi preso no outro dia, e ele fala, será que amanhã, será que serei eu, né então, a preocupação é muito grande mesmo, tem aí uma nuvem negra aí, embora eles tentam disfarçar tentam esconder, dizer que não, que está tudo bem, que aparentemente, eles estão aí por cima da carne seca mas, na verdade, paira ali, uma dúvida, paira ali, um medo ali, tem uma nuvem negra ali colocada sobre a cabeça desse pessoal, e eles estão com muito medo, né, dessas prisões aí que estão acontecendo aqui no vizinho, então, tem aquele, aquele velho ditado que diz, é, não ria do seu vizinho que o seu mal venha a caminho, então, assim, quando você vê o seu vizinho passando por uma situação difícil é, o que vem à mente logo é que, é, aquilo que está acontecendo com o seu vizinho, é, daqui a pouco possa acontecer com você também, tá, o que está acontecendo aí, o que está se passando aí pela cabeça desse pessoal da esquerda, é justamente isso aí, é, no começo, lá, no terceiro dia de, de, de greve aí com os caminhoneiros haviam parado as estradas, inclusive, o Nair tinha dado lá uma entrevista, né, falado aí num certo jornal, que eu vou falar o nome agora do jornal, é, que essas manifestações não eram uma coisa boa, e que isso aí poderia tomar uma proporção maior e poderia ser uma coisa muito perigosa, e eu vi aí essa, essa, essa fala, né, do ex-presidiário falando isso aí, é, é muito complicado, né, falar sobre as falas dele, porque ele fala muita besteira mesmo, então, tem que tomar cuidado, porque senão você acaba falando muita besteira também, então, o que aconteceu, pessoal? Aconteceu que, da forma como ele previu que as manifestações tomariam grandes proporções, né, na fala dele, ele disse mais ou menos assim, temos que tomar cuidado com essas manifestações, porque se isso tomar uma proporção maior, pode atrapalhar os nossos planos, foi isso que ele disse, e realmente parece que tomou aí, né, uma forma gigantesca, e parece que realmente está já começando a atrapalhar os planos do pessoal, né, então, o que que acontece, pessoal? É, esse pessoal que, que tá chegando aí agora, com essa carta, que foi lida aí, na esplanada aí, que o que tem aí a Carlos Ambelli, que tem aí o Oswaldo Eustáquio, e que tem aí os índios ali misturado, tem aquela mulher loirinha lá, que é, que é youtuber também, eu não sei o nome dela, é, agora não me vem na lembrança, então, acontece o seguinte, pessoal, esse pessoal aí, tão fazendo uma pressão muito grande, né, vamos dizer que, que seja uma pressão política, né, é, enquanto que esse pessoal que tá parado lá na, na, na porta do quartel, é, já é um outro tipo de pressão, porque eles já apelam mais mesmo pro, pra, pra, pra uma faxina, né, pra, pra que as forças armadas venham aí, é, sei lá, de repente, empregar aí o artigo 142, eles pedem isso para que o presidente puxa o pino da granada, né, e, e faça com que esse, esse, esse artigo 142, é, é, entre em vigor, e já o pessoal que tá na esplanada, que leu a carta, eles querem, é, é uma solução, né, para pacificar os poderes, e fala também, em, em outra eleição, é, o que eles têm falado, né, que eles reivindicam isso, né, as atitudes aí, deu até um prazo aí, parece que até o dia nove, dia oito, dia nove, para que o, o pessoal aí, que tá na parte de cima aí, a cúpula aí, do, das forças armadas, o presidente Bolsonaro, é, o Pachequinho e todo mundo lá, resolvam o problema, e a partir dessa data aí, o, o Brasil vai parar, segundo eles, eu não sei se a capacidade desse pessoal é para tanto, se, se vai conseguir mobilizar o Brasil inteiro, mas eles estão ameaçando que eles vão parar o Brasil, então, é, foi um dia, assim, extremamente, também, muito ruim, né, para, 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 para o pessoal da esquerda aí, para o futuro presidente aí, foi um dia péssimo também, a única coisa boa que foi aprovado lá no Senado, a tal PEC do, do, do Rombo, que eles falam, né, a, 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 a PEC do Fura Teto lá, a PEC da Gastreia, até um monte de nome já, então, foi aprovado lá no Senado, e, a, só que teve um detalhe, pessoal, que, o pessoal aí não tão, tão, no, no, na, na, na mídia tradicional, eles não tão falando a verdade para vocês, de, da maneira como foi aprovado, então, eles conseguiram tirar lá, os, os senadores lá, mais ou menos, aí, uma faixa de 30 bilhões de reais, e foi aprovado com valor bem abaixo do que o pessoal queria que aprovasse, e, depois, isso aí vai acabar sendo explicado aí, a, ao longo do, conforme vai passando os dias aí, e, também, é, e, isso ainda vai, né, para o Congresso, porque o Senado aprovou da parte do Senado, mas tem a votação do Congresso, eu não sei se o Congresso vai seguir, ali, pelo mesmo raciocínio, mas, ainda, não, não, não está todo resolvido ainda, não, embora a gente sabe que, no Brasil, né, a política é uma coisa muito suja, e, que, aqueles que falam mal do cara hoje, amanhã já pode estar votando a favor dele, e, ali, todo mundo comendo na mesma panela, então, é muito complicado, mas, foi um dia, assim, muito agitado em Brasília mesmo, e, eu acredito aí, que o pessoal da esquerda ficou muito aborrecido aí, com todas essas prisões acontecendo, e, muitos deles, já estão aí, com a barra, com as barbas de molho, é, temos visto aí, o pessoal já meio desconfiado, tem gente aí, já até querendo sair do país, porque acha que a cobra vai fumar, então, eu não sei se a cobra vai fumar, mas, que tem muita gente aí, já ficando desconfiado, tem, e as prisões começaram a acontecer, lá fora, né, lá nos países vizinhos, e, parece que vem chegando aqui mais perto, então, é, o pessoal tem que ficar mesmo aí, com as barbas de molho, esse, pessoal, é o canal, é, o TV, o TV Express Web, eu sou o Ciro Moreira, estou sempre por aqui, trazendo vídeos para vocês, tá bom? Eu quero que você se inscreva aqui no nosso canal, que você deixe aqui o seu joinha, e, se for possível, também, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse, né, aí, com amigos no nosso canal, e dar aquela forçada para nós, porque a gente vai voltar e voltar depois, trazendo mais vídeos aqui para vocês, tá bom, pessoal? Por hoje é só, eu estou indo nessa, tchau, fui!